Chama 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 Mas olha nos meus olhos quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Porque um amigo eu perdoa, mas isso eu amo Pode até não parecer mal, mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se estou errado Que não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com a minha história e sua vida Se você vai Não tenta desculpas Se arruma logo e sai Enquanto a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Pra sufocar por dentro essa emoção E até se pensar muito nas palavras Vou falar desse sorriso Nem eu senti isso Uma vez esse sorriso Me abriu para isso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se estou errado E não me segue a que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com a minha história e sua vida Mas apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se estou errado E não me segue a que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com a minha história e sua vida Mas apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu te esqueço e sem querer te Saying E não me segue a que eu estou apaixonado E até tudo que você me faz E muitas vezes eu te esqueço e sem querer me dar E hoje eu te esqueço e sem querer te сравçar E hoje eu te esqueço e sem querer te suscribir Tecnico e sem querer te esqueço e sem querer te Nee